Olá meninas, tudo bem? Hoje estou trazendo mais um bronzeador cremoso, mais badalado nesta temporada. Vamos, os materiais é bem simples e fácil de fazer. Peguei este potinho aqui, ó, essa colherzinha. Peguei um pouquinho de protetor solar, ó. Vai fazer só a conta, para não estragar. Coloca um pouquinho nesta vasilha. Um pouquinho desse bronzeador natural e duradouro, ó, com vitamina E da Nivea. Você coloca um pouco. Ele protege a pele, hidrata. Um pouquinho dessa base da L'Oreal, ó. Você coloca o gosto que você quiser. Então, você vai mexer, ó, para dar a cor. Se você quiser uma cor mais forte, você aumenta a dosagem. Você vai mexendo e forma essa textura aqui, ó, esse creme. Esse bronzeador cremoso, ó, vai deixar a sua pele muito bronzeada nesta temporada. E saia por aí curtindo, na piscina, na praia, pedalando de bicicleta, no jardim, na sua porta, pegando o solzinho. E assim, ó, eu vou passar para vocês, como é que vai ficar, ó. Passar um pouquinho no braço. Então, passe aqui, ó, nesse cotovelo aqui. Você passa de baixo para cima. Ó. Ó, como já está formando bronze. Olha aqui, meninas, que bronze. E assim, você vai firmando o bronzeador, pegando aquele sol na alta temporada e saia aí. E saia por aí, desfilando e curtindo o seu bronze. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye! Bye!